Oficial do Michel! O que é? Massão da Céu! Vamos ver o que está? Não é o que está? Não é o que está? Não é o que está? É... Não é o que está? Ah! O que está? É? Não é o que está? Irmã o que está? Estão a gostar, seuisch seja,boys Agora eu vou falar Está certo? Desea. Você vai encar o passeporto? Hum... Minha presença! Minha presença, eu estou aqui ao Maté. Gostou um buro... Imigratση é para recuperar o passeporto. Porque, como você sabe, desde o 24 de julho de 2020, os documentos de viajamento foram confiscados por l'immigração. E eu sempre disse que são as actions arbitrárias, são as actions inégales. Porque eles não são quase drogas. E de forma arbitrária, a imigração foi confiscada por documentos de viajamento. Para confiscar os documentos de viajamento, eu te falei de uma interdicção de débato que eu te encontro em 2013. Eu te explico muito claramente que, primeiro, a interdicção de débato foi levada em dezembro de 2014. Deuxièmement, eu fui viajando com o passeporto em fevereiro de 2015. Troisièmement, no 5 de julho de 2015, eu fui renovar o passeporto. Quatroèmement, dossièmement d'interdicção de débato eu mantenho que a liberdade de vencer foi confiscada. E isso é feito por um 20 passeporto em matern, que eu fui obrigada a adquirir o doyen do tribunal civil de boa reprise interdicção. E o doyen a pris uma ordem demandando ao direteiro de l'immigrante de fazer com a urgência o passeporto em dezembro de 2015. a prisão dezembro de 2021. Para que um exemplo possa ser tracido de forma clara que seja em seu domínio. Porque o Estado faz um cidadão, pode ser um direito. O Estado faz respeito meu nome. Em outros países, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. O Estado faz respeito meu nome. Os cidadãos viram de um passeporto, não faz respeito meu nome. E eu mesmo não vou acessar meu nome. E se eu não faço um exemplo, eu continuo a fazer meu nome. Por isso que eu decidi de fazer meu nome da justiça. Est-ce que os direttores de imigração não estão prontos para o imigração? Bom, ele me deu algumas explicações. Ele me deu algumas explicações. Ele me deu 50 mil explicações. Eu me disse que eu não vou conviver. Ele me disse que eu não vou conviver. 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 Devemos me conviver. Devemos que eu sou maiselos. Eu não vou conviver. Eu não vou conviver. Porque eu tenho eu de três inimigos. Eu não vou conviver. Um exemplo deve ser tracido, eu vou fazer isso. Você está falando de perseguição política? Não! É claro que há manoeuvre de indivíduo, de repressão. Eu vou tentar fazer uma perseguição política. Eu vou tentar panicar o mundo. Mas eu não tenho mais des avantages. Eu não tenho necessidade de tentar. Eu vou aproveitar e agradecer todo mundo que me ajudou. Tanto para o OPC, para o RNDDH, para o VDG Radiosene de Lourdes, para o Nicaro, 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 para o Nicaro. Porque essa ataque é uma ataque contra o Nicaro, é uma ataque contra o Nicaro. É uma ataque contra o Nicaro. Ele é a tentar nos intimidar. Mas com nós, essas manoeuvres de indivíduo, não funcionam nunca. Isso vai ser uma situação de concluir. Mas então, muito mais muito, para a frente, e o Diretão da Implicação, para a tribunal? Claro, porque, pelo menos, eu vou fazer um exemplo que é tracido, porque o Nicaro é feito para respeitar os citoyens. O Nicaro é feito para respeitar os citoyens. Os citoyens procuram de serviço para o Nicaro, para o Nicaro, para o Nicaro, para o Nicaro, para o Nicaro. Ele ameceu. Mas aí até o Nicaro mesmo, eu já conheço. Os citarmos dos citarmos. Ele disse, ele disse que é est the only ministro do Nicaro. Por isso. Ele disse que é o Nicaro que ele era capaz do Nicaro. Ele disse que, ele já foi capaz de fazer isso. Ele disse que no Nicaro era Soxu. Ele disse que as políticas e de não poder fiscais. Não, não. No, não, não. se referindo no esquina ele se referindo a capacidade de aux cursos há físicos é contrário por itions ... ... ... ... Então, Hoje temos 150 milhões de Pcht 4x4, que é o Pcht 4x4, não é o problema de todo o país. O problema de corrupção é o que ele deve ter, que ele deve ter para continuar o problema do governo de paz para a justiça. Porque isso é o problema de localidade, é o problema de la salida, o problema de la salida. Ele vai manter a falta de paz. Mas com o tempo, com o tempo, a manoeuvre da indivídução social, o povo passado, o templo, o antigo 124-2 do que a posição de respeito, o povo não vai dar a questão de jeter, o povo não vai dar a questão de joia. 7 fevereiro 2021, é a fim. A transição é inévitável para o público. A ouvir a discussão, para a preparação... Mestre Michel, será que a posição de apresentação na agar? Demão? É um dia, dia. Obrigado por assistir. satisfaksyon pa nou sa. Nouwe nan batowa an pil moun komanse ap koui. An pil moun komanse ap kite jovenelmente. Nou bat bravo la contentman pou tout moun ki choazi avan men batowa koule ak jovenel yo koui kite l. Men res moun ki choazi rete yo, se pral responsabilite pa yo. Ak l'histoire, si yo dako eschwe avek jovenelmente ki menepi ya nan grangou, nan mise, nan chomaj, nan laviche, bayzam tout patou, la kouz an pil moun pe divi yo, se pral responsabilite pa yo. Pou konsey elektoral la, se pwomye prev ki montre avek tout nèk ki bezo al nan eleksyon ak jovenelmente, pa go ken eleksyon possible avek jovenelmente nan tet peyi ya. Dezyemman, se moman tou pou ndi avek l'ok moun ka prepare yo sou pretex ke jovenelmente pral rele yo, pou fome yo l'ok konsey elektoral, nou val di yo vekele. Vekele yo pral nan konsey elektoral sa. E ki fome de eleksyon yo pal gen pou fe. Da yon pa go ken eleksyon possible avek jovenelmente nan peyi ya, ki yon gen civil. Fa tout nou nou wès, jovenelmente son gen civil la prepare. Dan se pwomye tan, li de yadou gen 36 konskripsyon la pran yo, pou fome ni yo e saldezi. Yon dezyem tan li di, pa gen eksyon kap fet la. Fou se pa li mèm ki gen, fou se pa lig avec ekip li ki vete yo pouvoi. Donk nou felisite konsey elektoral la tou, suide avek deklarasyon sa. Le l'tan de jovenel mantez dil, el vin kompren, le vi va eti pa re sosabite, li di, son gen civil na prepare. Donk yo chwa zi retire koyo, nou bat bravo pou yo. Men nou vile ekzote lot moun ka prepare wale nan konsey elektoral avek jovenel. Pou nzi yo, atansyon, pou trou yo ap chache, pou yo fouye meti peyi ya. E nou gen informasyon. Jovenel mantez deja kontakte madan la lim pou bayen moun non selle man pou konsey elektoral wale feya, men tou pou pase me nan konsitisyon avedison etranje ki pral amande konsitisyon nou.